Bom dia rapaziada, beleza com vocês aí? Tudo bem? Venho aqui para trazer algumas informações nessa segunda-feira depois dessa derrota para o Água Santa do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A primeira notícia é o Palmeiras que se reapresentou hoje de manhã e os reservas que foram a campo. Os titulares fizeram só atividades regenerativas porque jogou ontem então hoje os reservas foram a campo e isso já dá algum indício de que o Palmeiras pode jogar com o time em reserva lá na Bolívia. Vamos aguardar e aí comentem o que vocês acham também. Outra notícia que não é muito boa foi essa lesão aí do Piqueires. O Piqueires passou por imagens hoje, constatado um entorce no seu joelho direito. O Palmeiras não informou o tempo de recuperação mas o lateral provavelmente vai ser desfalque nas próximas partidas. E o Vanderlaan é o único lateral esquerdo que tem aí de reserva imediato do Piqueires. Acredito que o Piqueires não volta para a segunda final não. Acredito aí que umas duas semanas pelo menos ele volte. Acho que vai perder a final do Campeonato Paulista e talvez mais alguns jogos. E o Hendrick, rapaziada? O Hendrick que entrou ontem e fez o seu gol aí, né? Depois de muito tempo que não marcava, o Hendrick marcou o seu gol. E o Hendrick vai passar por uma mudança, uma mudança de camisa. O Hendrick vai passar a usar a camisa 9, né? E o primeiro jogo já do Hendrick como camisa 9 vai ser na quarta-feira na Libertadores contra o Bolívar. Gostaram dessa mudança? Acho que agora o Hendrick fazendo esse gol aí, acho que agora vai dar uma acalmada no garoto, vai dar uma acalmada na torcida e ele vai ter mais tranquilidade para marcar, né? Essa semana vai ser um pouco de pressão no Palmeiras. Quarta-feira já tem a Libertadores, que é um jogo aí na altitude, complicado. Vocês escalariam o time reserva ou colocaria o time titular? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Comenta aí o que você achou do vídeo. Grande abraço. A qualquer momento voltamos aí com mais informações. E lembrando que de noite tem a nossa live aqui na TV Alviverde. Beleza? Espero você aqui. Grande abraço. Fui, valeu!